O que te move é o rap tomando de assalto mesmo sem cortar Não basta me diga agora, porque eles nos perseguem Pelo cheiro da marola, pela fumaça do Black Vejo o que te move é o rap tomando de assalto mesmo sem cortar Eu não sei quem responde não, aqui com a sua Eu não sei quem responde, só que a derrota é sua Porque cê é um lixo, aqui você não aposta nem na resposta Eu sei que toda sua rima quer sem capricho Mina, cê vai ficar descalça, responde tem questão A sua rima é a questão falsa, trouxa Só pra cê entender cê é um paraca Cê mata louco, miga astronauta, cê vai pra vaca Então fechou, eu te mato é sem esquema Nosso rap não é questão, pra você nosso rap é problema Cê tá ligado? Mano, na moral, eu jogo assim porque a ideia é nova Só a paciência, você põe a prova quando rima com nós Da hora Seu rap é problema, eu tô evoluído Deixa comigo e o guinho, hoje tá resolvido Aê, cê falou até de astronauta eu vou me dedicando Só que hoje o astro não tá rimando Cala a boca né mano, olha como que eu faço aqui aquele rap levando Não entendeu, não quero causar treta no asilo Mas astronauta não comenta esse vacilo Astronauta tem consolações O que eu vou quebrar de vocês constelações Só pra cê entender, a rima é inteligente Vocês é um paraca e nunca foi eficiente Aê, fechou Fechou moleque, cê acha o tal Astronauta, tipo Apolo 11 e eu sou Apolo Brown Vai vendo, só que cê não conhece hip hop Matei sua esperança, nesse caso é hip hop Caraca chorro Só que astronauta você é cabaço Hoje eu te ganho na batalha e você perde seu espaço Aê, é isso que eu faço Que é mais ligeiro Se é argumento, deixa que o Tito é cabreiro É isso aí família Aê, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Menezes e do Bold Barulho pro Guinho e pro Tito Mais uma vez pra confirmar Menezes e Bold Guinho e Tito Levanta a mão aí família, pro Menezes e pro Bold Pode ir pá, levanta a mão aí agora pro Guinho e pro Tito Não, deu Guinho e Tito, parceiro Deu Guinho e Tito, primeiro round, família Guinho, o Tito recomeça, solta o beat gi É camisa da Hip Curly Hoje nós desconta, o Tito te zoa e ainda tira uma onda Aê, só que aqui você não revigora Já que é onda, só nós que representa na sonora Como é que cê fala essas merda que tá vindo? História sonora, só se for os timpanô De quem tá ouvindo, eu já vou seguir noa Não tá desenvolvendo e nesses otários eu tô batendo Falou de Paulo Brown, nós desenrola Bola é camiseta, rima do Guinho hoje e te degola Trouxa, só pra cê sacar A cima é perfeita, tudo Guinho que vem se tu tá cá Pode ir pá, que ninguém te resgata Rap pra você é uma carta na manga Só que cê tá de regata Vai vendo, mano eu chego assim Porque cê é ruim e vai perder pra mim Foi até bom que você falou de regata Nosso verso é o único que resgata Vidas, cê tá ligado e é que é sem suporte Já que é vida hoje, nós causa a sua morte Cala a boca, mano, seu babaca Então pode chamar a ambulância Que dois otários já foi pra maca Tá vendo, tio? Por isso que cê é babaca Rima retrata, Menezes com o Mike na mão te maltrata Trouxe aqui ao laude Engraçado que essa da maca eu mandei no primeiro round Aê, eu sou eficaz E vê suas ideias lá no vídeo Cê vai ver que cê tem sérios problemas mentais Aê, fechou Mandou a ideia de maca no primeiro round Vamos comparar É ser que cê tem uma premonição de onde cê ia parar Vai vendo, falou de problema mental Mano, porque eu chego e te mato no instrumental É isso aí, família Barulho pra batalha, aê Barulho pra quem gostou das rimas do Menezes e do Bold Barulho pro Guinho e pro Tito Deu Menezes e Bold Quem que é terceiro grito, o quê? Sangue Menezes começa Solta o beat G Tinha falado até de maca, né? Mas olha mano Que hoje cê tá sozinha Vai perdendo o caminho E eu ajeito o mic só pra botar Que nesses dois aqui hoje eu já dou strike Ó Mando, mando Tchul, 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 tchul Ó Falou de premonição, nós te arregaça Premonição 5 é na ponte Só que da ponte pra cá sua barriga não passa Aê, você é um panaca, verso artificial Cê vai chorando pra casa sentado no assento preferencial Cala a boca moleque, eu te mato e nem precisa tá em vídeo Da ponte pra cá de onde cê vai pular pra cometer suicídio Mas vai vendo, aqui eu vou te falar Aceito preferencial, quando eu te alejar você vai precisar Vai garoto, vai Né suicídio, aqui é o encaminho Por excesso de rimarro, eu acho que você se mata sozinho Só que é maca, meu mano, eu mando pra tu É maca e melhor que vocês, SAMU Samurai, aquele que cê perdeu Vai vendo, né mano, como se comprometeu Não tá entendendo aqui no caminho Vai morrer sozinho Pra SAMU, hoje os dois estão em caminho Na moral, se você atrapalha Samurai é aquele que perdeu É aquele mesmo que você nem participou da batalha Não tava argumentando Cê nem colocou seu nome na lista Nem teve atitude Basta o que cê tá falando Isso, fechou aqui a vaca Vai pro brejo Você é do SAMU Se eu te mandar pra lá Cê vai ter privilégio Mano, na moral Eu chego assim, cê é freguês Vai ficar tanto tempo lá Vai virar o funcionário do mês Eu vou virar o funcionário do mês Parceiro, eu tenho qualidade Você vai entrar lá e vai tampar o espaço Com a sua obesidade Eu vou fazendo o verso aqui Meu chegado Nem adianta se sussurrar Porque o round hoje tá terminado